O técnico de Jauma Santos foi afastado do cargo de treinador do time aqui no Maracanã. E eu sei qual foi a história, né, Ivo? Também você sabe, evidentemente. O problema dele ter feito uma gravação e ter declarado alguma coisa que não deixou satisfeito o senhor de Jauma Campos, que é o presidente do clube, razão pela qual este, usando os poderes que lhe são conferidos pela própria condição de presidente, afastou o de Jauma Santos e ele, presidente, também está acumulando a função de técnico. Sai um de Jauma Santos e entra um de Jauma Campos. Só que a diferença em categoria de futebol é negócio de anos luz. Olha o Zico e olha o gol do Flamengo! Zico, 1 a 0 Flamengo! Aí está Rondinelli, chamado poderoso chefão, passa por dois, toca a bola Toninho. Toninho vai no apoio, lançamento a Paulinho, chegou o destino. Bola cruzada, Luizinho de cabeça, gol de Zico! A bola entraria, mas o Zico, por via das dúvidas, conferiu para o Barbante. Aos 13h30, Flamengo 2, Zico gostou do gol, o sabor marshmallow, fez o segundo. Sampaio correu a 0, Ivo Mendes. O lançamento a Luiz Paulo, vejamos se chega o destino, endereço certo, ele entrou na área. Lá vai, saiu o goleiro, é driblado, Luizinho. Atenção Luiz, gol do Flamengo! Luiz da Fera! 1, 2, 3 a 0 para o Flamengo, Luizinho e Ivo Mendes. Saída quinha, só tendo o time do Flamengo no campo do Flamengo, o guardião Cantarelli. Flamengo aluga meio campo, não quer luvas, não quer depósito, não quer fiador, não precisa informação bancária nenhuma. O corretor é o Cantarelli. Lá vai o Flamengo embora, olha o Luiz Paulo, pode ser o quarto gol, deixou para Luizinho, para mim tem pedido. Gol do Flamengo, Luizinho! Me pareceu na mesma linha, não, Ivo Mendes. É do ângulo em que eu estou aqui, Lima, não dá para divisar bem. Eu sei que a penetração, mais uma vez pela esquerda, foi fulminante. Para a bola está a colocação de Toninho. Atenção, mais um gol do Flamengo! Zico! Zico marca o terceiro para ele e o quinto para o Flamengo. Eu quero que ele depois me explique, não hoje em microfone, que aqui também nós temos que dar ao público informação de quem pode falar, né Ivo? É, então, dizer, como é que ele explica o 5x1 do Volta Redonda, não é que não mereça o Volta Redonda ganhar, mas que jogou, não foi contra o Flamengo. Tomou 5x1. E o que eu estou realmente recriminando é a atitude dele em ter feito declarações desairosas ao clube. Olha o Luizinho. Olha o Flamengo, minha gente! Mais um! Paulinho. A penetração muito boa aqui pela esquerda do jogador Luiz Paulo, deu para o Luizinho, Luizinho se desvencilhou do goleiro. Na penetração vieram três, o Zico, o Toninho e o Paulinho. O Paulinho colocou o bico da chuteira e fez, então, o sexto gol do Flamengo. A falta de telespectadores contra o time do Sampaio. Está aí o Zico, mais atrás o Zico. Preferiu ficar lançando bola a Luiz Paulo. Agora o impacto do operário com a equipe do Goiânia. Tivemos ontem na Copa Brasil cerca de onze empates. Zero a zero. É, zero a zero. E hoje quase todos os jogos tiveram gols, ou pelo... Todos os jogos até agora tiveram gols. Lá vai Júnior. Bate a falta, vem Marciano. Rondinelli. Não! Rondinelli de cabeça! Aí está Toninho. Tadeu. A Toninho como se for extrema direita. Ah, vai Toninho. Invade. Cruzamento de bola. Estoura bem Paulinho. Volta Mirica. Está aí, Tadeu. A Zico. Parou. Luizinho. Marciano. Atenção. Gol do Flamengo! Marciano. Construção de jogada do Zico, que driblou de garçante versátil. Botou o Marciano na frente. O oportunista botou no fundo da rede. Camisa número onze é Ferraz. Bolinha número sete. Invade o Cabecinha. Tocando bola Bolinha. Escorregando Rondinelli. Vem Mirica. Atenção. Bola tocada. Lavar o Cabecinha. Marcou pênalti o juiz, hein? Que foi pênalti mesmo. Estava colocado o Ferraz. Pelicorne. Gol do time do Sampaio, minha gente. Saiu zero no placar. Caramba. Colabamos.